Vem aí, o melhor do Flashback. Relembrando momentos inesquecíveis. Sábado, dia 8 de outubro, você vai curtir e dançar. Associação de Moradores do Jardim Bandeirantes, a partir das 22 horas. Você é nosso convidado. Amigos do Flashback. Com DJ Marcos Hernani e DJ Marcos Filho. Não pega. É dia 8 de outubro. Amigos do Flashback. Amigos do Flashback.